Música Claro que não! Música Todos para o BOMBIA! Flash Bomb! Affirmative! Smoking Bomb! Granada! Flash Bomb! Ativaram a bomba! Bomba na A! Não pensemos! Mas é óbvio que sim! Ativaram a bomba! Sua guerra acabou! Tá! Flash! É claro que ganhamos! Ativaram a bomba! Bomba na A! Flash! Você não perde a cabeça! Cabeça não perde a cabeça! Ai! É claro que ganhamos! É claro que ganhamos! Mh... Hoje não! Tenta amanhã de novo! Cuidado com o Flash! Tenta amanhã de novo! Cuidado com o Flash! Granada! Eu escolho você! Tentamente! Tentamente! Aldo! Tentamente! Tentocused! Te Flex! Tentficiente! Tentíssimo! e aquela adding estação é umahavez! Granada, eu escolho você Foi esse, hein? Não vai deixar eu esconder Granada, eu escolho você Corre todo mundo pro B Fumaça B A bomba está na B É esse, hein? Cuidado com o Flash Ganhamos! Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Pessoal Jamais Fumaça Flash Flash G1 Lá você Pluks Nesse Lá você Flam Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.